As demandas são grandiosas e complicadas, mas nós temos que ter no coração paz para distribuir, entendimento para não concordar, mas sem fazer com que o outro que se torne nosso inimigo ou nós sejamos um grupo separado, como eu já vi alguém falar que queria exterminar a esquerda. Ora, nós somos irmãos brasileiros e temos liberdade de escolher o partido que a gente acha que se adequa melhor a gente. Então vai ser um ano de muito trabalho e eu vou dar uma boa notícia, eu estou animado. Obrigado.